Sentiu, né? Mexeu com o poderio de ataque, a expulsão do Kaique, do time do Cap, não é Cleber? É, era natural que o Betinense partisse pra cima, né? Já com 11 jogadores... Ademir colocou na frente, passou pelo goleiro, penalti! Na velocidade que é só dele, que só ele é capaz, ele saiu de trás, engatou uma quinta, eu dizia. Não duvidem do time do Rogério Henrique, penalti, cartomalheiro para o goleiro, só falta você cobrar, Ademir, Mário César tá em campo, então não tem outro cobrador. Eu dizia, não duvidem do time do Rogério Henrique, Ademir, mas ele deu uma arrancada e eu cobrava dele, que ele tinha que se ligar numa tomada 220 e ele foi! Renato Oliveira é a bola do jogo pro Cap. É a responsabilidade dele e a frieza do Mário César, que até agora 100% de aproveitamento. É penalti para o Clube Atlético, patrocinense, atenção, torcedor, Granat 43. Autorizado, Mário César, eu tô com você pra bater mais forte o coração, Granat, correu pra bola, Mário César disparou, bateu! Gol! Cap! 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 Mário César, número 8! Cota na rede! Cap! Na marca de 43 e até pra complementar, Ademir, o Golden Boy na velocidade, na característica que a Sodele pra bater mais forte, pra pulsar o coração, Granat, sofreu o pênalti, Mário César, experiente, a responsabilidade, ele é 100% de aproveitamento, não teve dúvida, foi lá e meteu pro fundo da rede do goleiro Túlio, que nada pode fazer. Aplausos! Aplausos! Tchau, tchau.